Namastê! Bem-vindos a mais esse vídeo do canal Yoga Mudra. Eu sou a Raissa Zocal. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu me peguei esses dias. Se você já parou para pensar que tudo aquilo que é mais saudável para você também é mais sustentável, eu acho que isso conecta muito com qualquer processo de autoconhecimento, inclusive com o Yoga Mudra, que alguns podem já saber, mas que eu falo que o Yoga Mudra é o meu gesto para o mundo mais consciente pelo fato dessa consciência que começa internamente, a partir dos seus pensamentos, a partir do seu corpo e da sua percepção interna, aos poucos ela se reflete e reverbera em todas as nuances da sua vida. O processo de autoconsciência, de tomada de consciência, se torna uma consciência interna, mas também uma consciência externa. Então uma consciência alimentar, uma consciência ambiental, uma consciência nas suas relações, na forma que você se relaciona com você mesmo, mas na forma que você se relaciona com o outro, uma consciência no seu consumo. Então a consciência, como eu já mencionei outras vezes, na minha percepção é a chave para a transformação em todos os níveis do ser. E a gente pode começar em algum desses níveis, em algum desses aspectos e gradativamente todos os outros vão se influenciando e vão se transformando também. Inclusive, é muito comum praticantes de yoga serem vegetarianos ou veganos. Isso não é algo que seja obrigatório, mas é algo que gradativamente as pessoas vão aderindo, ou diminuindo o consumo de carne, ou mudando alguns hábitos alimentares e vão percebendo os efeitos disso no próprio corpo. A gente sabe que tudo aquilo que a gente ingere, todo o nosso alimento não é só físico, mas também é mental e vibracional. Então o alimento também é o que você assiste na TV, o que você escuta, o que você ingere a partir da vibração também desse alimento, da energia que esse alimento carrega. E o fato da gente ter uma propensão para o vegetarianismo e para o veganismo tem várias motivações. E a minha motivação inicial foi a minha própria percepção interna, porque a gente realmente fica mais denso quando a gente come alimentos mais densos, alimentos mais industrializados, carnes, alimentos de animais, derivados de animais, porque a gente sente a energia e a vibração carregada que vem, proveniente desses alimentos. Então não é só do nível de sofrimento do próprio animal, que em condições, no nível industrial hoje em dia, não é mais, eu já até brinquei antes de gravar o vídeo, não é mais na fazendinha da vovó, não é mais aquela coisa amorosa, mas é um nível industrial pesado de sofrimento, além daquela vibração, além de todos os hormônios e anabolizantes, de tudo aquilo que vem no processo industrial, tem toda aquela carga de não ser algo sutil, de não ser algo vivo. Hoje em dia está em voga a alimentação viva e a gente precisa do vivo, como ser vivo, a gente precisa dessa vibração viva, desse poder nutricional e enzimático que traz uma alimentação viva. Inclusive hoje em dia os germinados também, a gente está vendo bastante, porque é algo simples que você pode fazer para potencializar o poder nutritivo dos alimentos e a nutrição dentro de você, porque o que acontece é isso também. A gente não nutre mais o corpo, a gente alimenta a mente, alimenta os desejos da mente, que muitas vezes estão simplesmente respeitando ciclos e hábitos que vem vindo de muitos tempos. Só que cada vez mais na sociedade, essa alimentação está mais densa por esse nível industrial, porque antes era um alimento da carne, só que nada nesse nível, nessa escala de produção. Então, pode ser por esse fator, um nível vibracional e energético do alimento, pode ser pelo nível ambiental, pela sua tomada de consciência, na consciência ambiental, quantos litros de água para a gente fazer um pouquinho de carne. São muitos litros de água, muitos litros de água. Quantos hectares de lugares são acabados para a criação dos gados. Tudo isso influencia, então, também nesse alimento, nessa alimentação, nessa consciência ambiental que vem junto com a sustentabilidade e que não é realmente algo sustentável para um planeta finito. Então, a gente vai acabando cada vez mais com todos os recursos por um desejo, por algo extremamente egoísta e extremamente do ego, porque a gente não consegue enxergar o todo, porque muitas vezes a gente está só enxergando a carne lá no lugar que você compra no mercado, a gente não está percebendo todo o processo. E muitas vezes, engraçado, a gente foge também dessas... de descobrir o que tem por detrás, porque é muito comum, existem alguns documentários bem chocantes e tem gente que fala, ai, prefiro nem ver. Então, muitas vezes, a gente não quer nem ver para não se responsabilizar e para não tomar atitudes. Pequenos passos, você não precisa... Eu, assim, de verdade, eu nunca fiquei pregando. Eu acho que as pessoas têm que vir naturalmente. Eu acho legal a gente inspirar as pessoas para a mudança e mostrar outras perspectivas. Mas eu não vou fazer apologia nenhuma, nem quero converter ninguém a nada. Mas, assim, é legal você fazer uma pequenação. Então, você não precisa parar de comer carne, por exemplo, mas você pode diminuir esse consumo, né? Diariamente na sua vida, o que você pode fazer? Você pode comprar coisas a granel. Hoje em dia, ainda bem, esse canudinho está famoso, né? Que não é mais de plástico. Então, o que você pode fazer para evitar a produção de lixo? Porque aquele lixo que desaparece da nossa casa, ele vai para algum lugar, né? Não existe jogar lixo fora. Não existe fora no universo. No mundo, né? No planeta Terra. Só existe dentro. Então, assim, ter um consumo mais consciente em todos os seus níveis. Isso acontece gradativamente e cada vez mais você vai percebendo que essa corrente do bem vai se proliferando mesmo. Vai transformando e vai contagiando todos os aspectos da sua vida. Então, é muito legal você começar naquilo que você pode. Você vai ver como cada vez mais você pode fazer um pouquinho mais. Eu, por exemplo, sou só vegetariana. Eu ainda não sou vegana. E, para mim, vendo alguns documentários, inclusive disponíveis no Netflix, a gente vê que realmente é tão cruel quanto, né? A vibração do ovo, a vibração do queijo. Então, assim, sempre, em qualquer nível que você está, você pode fazer mais um pouquinho. Eu, no meu nível, posso fazer mais um pouquinho. Você, no seu, pode fazer mais um pouquinho. Então, cada um, na sua experiência, pode dar aquele pequeno passo para caminhar junto nessa transformação, né? E nessa conscientização global. Outra coisa que um yogui fala, é uma frase que eu gosto muito, não sei se é o pé da letra, mas não é sinal de saúde convalescer a uma sociedade doente. Porque, hoje em dia, realmente, tudo está errado. Tudo está distorcido. E tudo que a gente acredita ser bom ou ser prazeroso, na verdade, não é, né? Então, a indústria alimentar é pesada e tudo que vem junto com ela, né? Não é saudável. Então, além de não ser sustentável, voltando à reflexão do começo desse vídeo, não é saudável. Então, se você pensar, consumir industrializados, produção de lixo, você tem uma intuição, você tem essa sabedoria interna que te permite perceber como está tudo muito conectado. E como cada sua atitude sustentável é mais saudável, não só para o planeta Terra, mas para o seu espaço interno. Não só para o macro, mas para o micro. Está tudo completamente integrado. Então, começa a tomar consciência do que você pode fazer dentro do seu consumo, dentro das suas escolhas diárias, para reduzir a produção de lixo, para ter atitudes mais sustentáveis, para você e para o outro, para ser uma pessoa mais saudável. Sabendo que isso que acontece gradativamente, começando pelo seu corpo, pela sua mente, vai aos poucos também sutilizando a sua percepção. Então, uma nutrição mesmo, porque na verdade a gente não se nutre, né? Mesmo a farinha, várias coisas que a gente come, assim, açúcar, farinha. Zero nutrição e só faz muito mal. E isso, assim, muito conectado a várias doenças, tanto doenças como Alzheimer, né? Doenças do sistema nervoso, doenças auto-imunes. Então, assim, realmente tudo aquilo que está à nossa disposição e que a gente acredita ser normal, está errado. Muito daquilo, né? Muito daquilo. Então, assim, é normal, assim, as pessoas, inclusive, falarem, nossa, você é radical, nossa, você é estranho, você é muito diferente. Mas também, né? Citando mais um grande ser aqui, Hermógenes. Loucura é ser normal. Hoje em dia, loucura é ser normal. Então, tudo aquilo que é dentro da normalidade, infelizmente, está fora do correto, né? Está fora das coisas como realmente elas são, está fora da sincronicidade com o universo. Então, começa a perceber em todos os níveis como você pode integrar, né? E fazer parte da harmonia do planeta, da harmonia do seu ser com os outros. E conseguir, aos pouquinhos, né? Mudanças, pequenas ações para que você possa, aos poucos, conectar mais nessa energia, nessa corrente. Então, a partir dessa mudança na sua alimentação, né? E você vai sutilizando a sua percepção e realmente vai se conectando mais, né? Vai tendo mais intuição, vai se sentindo mais leve, vai se sentindo melhor. E no começo pode ser, sim, muito desafiador. Inclusive, é muito fácil, assim, a gente gastar muita energia no problema. Falar, nossa, é muito complicado fazer isso. E, na verdade, a gente gasta muito mais energia nesse problema, pensando como a coisa é trabalhosa, do que a simplização de fazer alguma coisa diferente. Eu mesma comecei a fazer um pouco mais de germinados, fazer leites vegetais. Então, é uma coisa que eu fui, por muito tempo, procrastinando e falando, ah, é muito complicado. E, na verdade, é super simples, né? Na verdade, assim, basta colocar água e esperar de um dia pro outro. Então, assim, percebe o que em você também, quais barreiras mentais você tá criando e deixando algo complexo, algo que é muito simples. Então, realmente, assim, são simples atitudes, são simples coisas que vão mudar. E quando você começa, uma coisa vai puxando a outra e você vai vendo como é simples e como você se sente muito melhor com isso, né? Então, se abra pra essa possibilidade. E, hoje em dia, tem muita informação disponível, né? Nesse sentido. E de expansão mesmo em todos os níveis do ser. E, apesar dos desafios, né? Inclusive do consumo de orgânicos, né? É um pouco mais caro, mas é aquela coisa que o alimento seja o seu único remédio. Então, é uma coisa assim, é um investimento muito melhor do que um plano de saúde, né? Porque aquilo barato sai caro, você compra verduras e vegetais repletos de agrotóxico. E isso, o que que te vai causar mais pra frente? Doenças. Inclusive, tem muita relação com câncer, com várias doenças. Então, assim, você não tá investindo agora num alimento puro pra nutrir o seu ser, mas mais pra frente você vai gastar em remédio, você vai gastar em hospital, você vai gastar e já gastar em plano de saúde. Então, são todas escolhas e atitudes a longo prazo, né? Como o yoga, como o autoconhecimento, como a meditação. É por uma longevidade e uma plenitude, bem-estar e felicidade da sua vida. E não só da sua vida, mas da vida do planeta, da vida de todas as pessoas, pra que todos possam conviver em harmonia, né? E na abundância da natureza, refletindo sobre o seu consumo, né? O consumo consciente em todos os níveis. E também no consumismo excessivo, de tudo aquilo que você compra, né? A gente sempre quer mais, sempre querendo preencher vazios internos com coisas externas e não chegando a lugar nenhum, né? E só comprando roupa, comprando coisas e comprando mais e comprando mais. E deixando o essencial vazio, né? Porque nada que é interno vai ser preenchido com tudo isso que você busca, né? O que a gente busca, isso é um processo de todos, né? Ninguém se exclui, de certa forma, em certa medida, desse processo. Começa a refletir no seu consumo como um todo, nessa visão integral, né? E tem muitos documentários disponíveis no Netflix, mas particularmente eu adoraria indicar pra vocês o Urban Pharmacy, que é um projeto maravilhoso, um documentário completamente gratuito, que é o que você vai comer amanhã. E eles falam justamente muito sobre tudo isso, sobre os agrotóxicos, sobre o açúcar, sobre tudo aquilo que a gente tá de alguma forma sendo enganado ou se auto-enganando, né? Porque tem gente, como eu já falei em outros vídeos, são vários níveis de consciência, tem gente que ainda não tem consciência nenhuma do que tá acontecendo, tem gente que foge da informação pra não se auto-responsabilizar, tem gente como eu, que já sabe, mas tá fazendo o que pode, e gente como você também, que já sabe agora e também vai fazer o que pode. Então, convido vocês de verdade, de mente e coração aberto, sem qualquer rótulo, sem qualquer obrigação, simplesmente se abrir pra essa informação e pra essa expansão do seu ser. Deixo o link aqui embaixo pra vocês conhecerem um pouquinho dessa jornada de expansão e sustentabilidade. Gratidão! Comente tudo aquilo que você achar e quiser compartilhar e também mande esse vídeo pras pessoas que você acharem que possam sintonizar. Gratidão! Namastê! Gratidão! Legenda Adriana Zanotto